Oi gente aqui é a Ebi, e aí pessoal, e aí que eu sou o Ficou Guardi Fala aí pessoal, primeiro aqui é o Matheus, fala galera total aqui E aí pessoal, GL aqui Fala galera que eu bora pra nós E aí galera, o Ficou Guardi Fala aí pessoal, aqui é o Maneiro Mano, a intro de todo mundo foi Galera, é o seguinte, estamos aqui para uma série nova sim, um hardcore ok, com alguns mods E é o seguinte, é um hardcore diferente, vocês podem ver pelo nome da série, é o Desafiando a Vida Bom, basicamente o que constitui essa série É o Desafiando a Vida É isso aí Que susto Mibi Que susto Mibi Como funciona essa série É o seguinte, como funciona essa série Basicamente, é um hardcore E aí por exemplo, no primeiro episódio Quem morrer, tipo, é de boa Pode morrer no primeiro episódio, é de boa A partir do segundo, quem morrer Vai pagar um desafio, e aí vai sair da série Tranquilo? Então basicamente A pessoa vai se ferrar se ela morrer Morrer para mob, morrer para qualquer coisa Lembrando que não vale PVP Entre a gente, então nem adianta eu ir lá E matar o Gag, porque isso não vai valer, ok? Opa, desculpa Também o Pog está participando, mas hoje ele não pôde começar Aqui junto com a gente, então O Pog também vai estar o canal dele na descrição E também vai estar essa série no canal dele E de todo mundo vai estar cada um Gravando a sua visão, tranquilo Então cara, por favor, já deixa o like no canal de todo mundo Porque vai ser uma série bem fera, ok? Por favor, deixa aí nos comentários se vocês querem apoiar Tudo mais, é isso aí galera Alguém tem alguma coisa para dizer? Não, eu sou o desafio da vida Vamos lá Você vai ver, aparecendo um chat lá Total morreu para zumbi No primeiro episódio, certeza Eu morrer, vai ser em queda Mano, morreu de queda, se ferrou Se morrer de queda é suave, cara O Total vai estar Vai estar gravando com o Gio Porque o Gio está com um PC ruim E ele não pode gravar a visão dele Senão vai sair um pouco ruim, beleza? Então é basicamente isso Se morrer de queda, morrer de qualquer coisa Você pisou no Aperture Play, explodiu Se ferrou, tá ligado? E outra coisa, ninguém tem OP Ninguém tem OP Ninguém tem OP, então não tem como pegar nenhum molde Não tem como colocar isso No episódio de hoje Vamos arrumar a casa Tá, então é basicamente isso, galera Muito obrigada pelo começo da série E é isso aí Boa sorte para vocês Lembrando que a última pessoa que sobreviver Não paga desafio Então é isso aí Eu não vou pagar desafio Tchau Tchau Beleza, galera Eu saí aqui da Cal com eles E, mano Não, não, não Não, não Começa Começa Amanhã Babaca Idiota A Coelho é muito idiota, galera Vocês não tem noção É tudo uma brincadeira, óbvio, né? Vamos lá, galera É o seguinte Eu estou muito ansioso para o começo dessa série, tá? E lembrando que, cara Morreu, se ferrou E... Já era E... Tá ligado? Ferrou tudo Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, mano Minerar A gente não pode entrar numa caverna sem tocha A gente não pode entrar numa caverna sem estar bem equipado Pelo menos com armadura de couro, tá ligado? Mano, o hardcore muda totalmente o esquema do Minecraft Então a gente vai ter que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo E ver o que a gente vai fazer da vida, né? Então... Beleza ou ok? Olha isso Beleza ou ok? Virou tipo... No ok Então ok Galera Basicamente eu vou pegar bastante madeira nesse episódio aqui E aí é o seguinte Hum... Basicamente eu não sei quanto vai durar essa série Então... Claro que terão outras temporadas É uma série que tá todo mundo muito afim de fazer Então... Cara, eu espero que vocês curtam de verdade, ok? Então vamos lá O legal é que nós estamos na 1.8 E também temos alguns mods aqui, ok? Hum... Não é tipo... Cada um grava... Tudo... Tudo... Sei lá Não é cada um grava ao mesmo tempo Hoje, no caso, tá todo mundo junto Menos o Pokém Mas, mano... Aí eu posso entrar a qualquer momento aqui no servidor e gravar, entendeu? Eu posso entrar a qualquer momento Mas a gente estimulou o mínimo, né? O mínimo de dois episódios por semana e o máximo de três Por quê? Porque aí o cara posta um episódio a cada mês e vai ganhar, tá ligado? Por quê? Porque aí é muito menos chance dele perder Então é no mínimo dois episódios e no máximo três Óbvio que a gente vai postar três Porque a gente... É zica, mano É isso, é zica A gente vai postar três episódios dessa série por semana E se vocês... Mano, se vocês quiserem que eu poste dois ou três Vocês me falem aí nos comentários, tranquilo? Então vamos lá Caraca, eu já tô pegando muita madeira aqui Porque... Vai ficar de noite E vai ficar muito tenso aqui Vocês podem ver ali no mapa Que já tem alguns mobs Só que eles estão debaixo da terra Ali no minimapa No canto superior direito Tem alguns mobs Só que eles estão debaixo da terra, assim Então... Ahn... Vai ser um pouco complicado Pra gente... Ahn... Conseguir sobreviver Mano, qualquer coisinha a gente morre, tá ligado? Se a gente morrer de queda Cai dessa montanha Já era, tá ligado? Já era Então, mano Eu nunca tomei tanto cuidado agora Como eu vou tomar nessa série Pra gravar um mini crafting, beleza? Então, ok, galera O que que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar legal Que seja longe do spawn Ou sei lá Ou, cara, eu posso fazer uma vila Com os outros players Não sei o que a gente pode fazer Que pode morar com um gag, tá ligado? Morar com um gag, não Vou fazer uma casa perto, tá ligado? Pra gente ser vizinho, pelo menos, sabe? Então, ok Vamos lá Ahn... Vou comer meu pãozinho também Porque a gente não pode morrer de fome Isso vai ser horrível Então, vocês já sabem Que, mano Vanilla... Vanilla não, na verdade Tem vários mods, né? Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado Porque... Ahn... Porque a gente pode morrer de fome E isso não vai ser nada bom Então, a gente vai ter que ir atrás de porquinhos E vaquinhas E... E coelhinhas Coelha gummies E... Brincadeira Mas a gente vai ter que ir atrás de bastante coisa, ok? Olha só Tem cana de açúcar Eu já vou pegar essas canas de açúcar Pra gente não deixar nada pra trás Olha ali, tem um lobo, cara Tem uns lobos aqui Olha só Que sensacional, não é mesmo? Eu posso já... Adestrar Adestrar que fala... Não, não é adestrar, velho Já posso pegar esses lobos pra mim Vamos dizer assim Ahn... Quando eu tiver um... Um querido... Um querido o que? Um querido... Osso, né? Caraca, aqui tem muito lobo Fazia tempo que eu não encontrava lobo assim no Minecraft Tão facilmente Olha só Temos até um... Um cogumelo aqui Eu vou levar tudo, cara Vou levar tudo Hum... E eu tô querendo encontrar Olha só Tem vacas aqui Tô querendo encontrar Um lugar muito da hora pra fazer nossa casa Tipo, o lugar perfeito pra fazer nossa casa Meu Deus, tá ficando de noite, galera Tá ficando de noite Eu vou fazer, então, uma... Crafting table Já vou fazer uma picareta Uma picareta E uma espada Pra poder matar essas vagas Já ficar debaixo da terra E não ter perigo de morrer de fome durante a noite, tá? Então, vamos lá Aqui Oh 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 Ok Boa Beleza Vamos lá Matar essas vaquinhas aqui E... Aqui Beleza Boa Vamos lá Deixa eu pegar essas vaquinhas também Cara, pegar todas as vaquinhas Se bem que a gente podia reproduzirlas depois Porém, eu prefiro, sei lá Trazer todas elas agora Pra, sei lá Não... Não deixar nada pra trás Bom, eu acho que eu vou me enfiar dentro de uma caverna Cara, porque Vai ficar muito perigoso de noite Vai ficar extremamente perigoso de noite Isso daqui, cara Eu acho que na neve é onde tem mais mobs Tá? Eu... Eu não me lembro muito disso Mas se eu não me engano Na neve é o lugar que tem mais mobs Do Minecraft Olha só Já tá começando a aparecer alguns aqui, ó Como a gente pode ver No Reis Minimap Ou eles estão debaixo da terra? Não sei Veja no próximo episódio Hardcore Games Não é Games Virou HG, tá ligado? Vamos lá Hum... Toma muito cuidado, cara Muito cuidado mesmo Olha pra cá Tem mais vacas Pra lá, talvez Então eu vou pra cá de qualquer forma Ali tem vaquinhas, boa Aqui tem bastante vaquinha até, né, cara? Olha, tem vaquinha também Eu tô vendo pela Reis Minimap, tá ligado? Olha aqui, tem uma abóbora também Já vai ajudar a gente bastante, cara E, mano, pelo amor de Deus Eu tenho que tomar muito cuidado Por que que tá lagando um pouco pra matar as vacas? Isso significa que pra matar mobs também vai tá lagado Isso é horrível, cara Então a gente tem que manter a maior distância possível de mobs Vamos lá Ou talvez na neve é o lugar que tenha menos mobs Não faço ideia, cara Não faço ideia Vou colocar a terra na cabeça pra dar aquela ostentada Aqui, ó Ó Aquela ostentadinha Mentira, não vou deixar assim não Porque chegar um mob por trás A gente vai ter muito reflexo, né? Então Vamos pegar isso aqui Isso Pegar essas galinhas também, né? Galinha é muito importante Para... Para fazer o seu... O seu frango assado, né? Muito importante Meu Deus, já tem uma aranha aqui, galera Eu tô muito tensa, cara Eu tô muito tensa Porque pode ser muito perigoso isso E eu não quero que seja perigoso, tá ligado? Vamos lá Vamos... Depois eu quero mostrar pra vocês os mods que tem Que são mods bem feras mesmo E aí Eu acho que vocês vão curtir de saber Mas eu acho que eu vou trazer isso no próximo episódio, tá bom? No próximo episódio eu já mostro pra vocês Os mods que tem adicionado Aqui, cara Vamos lá Deixa eu... Deixa eu ver o que eu posso... Eu não quero ir na direção da aranha, cara Eu quero ficar o mais longe possível dos mobs Olha só Tem uma aranha ali já Tô coçando meu braço Desculpa Vamos lá Não tem nenhum mob pra cá Isso é bom Vou passar bem longe da aranha, cara E eu já tô com vinte e quatro... Hum... Vinte e quatro... Vinte e quatro... Carnes Já vai ajudar bastante Ó... Só pra mim que o bloco tá bugando um pouco É... Tá bugando um pouco, cara Os blocos Mas ok Vamos tentar Pro próximo episódio arrumar isso Mas por enquanto Fica assim mesmo, ok? Vamos lá Mano, a galera tá caçando... Nossa, o maneiro tá indo Pra cima dos... Dos zumbizão, hein? Dos zumbizão Porque do creeper eu duvido que alguém vá pra cima de um creeper nessa série, cara É muito tenso ir pra cima de um creeper Imagina bugar tudo e morrer Aí já era, né? Aí já era Aí virou... Virou coisa ruim Uh! O ruim é que a gente já tá quase tendo vinte e quatro coros, cara Já dá pra fazer uma proteçãozinha de couro, meu Deus Tem muita aranha ali Ali tem muita aranha Vou vazar daqui, cara Vou vazar daqui Mano, imagina eu já pegar um pack de carne assim de primeiro Nunca mais morro de fome nessa série Boa Uh! Tem um creeper aqui Tem um creeper aqui Ou ele tá debaixo da terra Ninguém sabe Bom Vou continuar pegando essas carnes aqui Que eu preciso de uma carninha, né, cara? Uma carninha é muito bom pra sobrevivência Vamos lá Pega, mano Pega muita carne, tá ligado? Boa Vamos lá Mais um pouco de carne Ele já... Já avistei o zumbi no grau Boa Cara, o bom é que já vem com cama, galera Já vem com cama nessa série A gente combinou que podia pegar uma... Uh! Tô com muito medo de descer ali Eu vi uma caverna, tipo Uma caverna, mas eu tô com muito medo de descer ali Mas eu acho um bom lugar, cara Porque eu já vi que tem... Que é iluminado Então provavelmente não tenha muitos mobs Mas continua sendo muito perigoso, cara Ai, já acabou minha espada Acabou minha espada e isso é muito ruim E se a gente descer ali Se tiver mob Perrou pra nós Meu Deus, Bibi Meu Deus, Bibi Você não faz uma coisa dessas, velho Pelo amor de Deus Ô meu Deus Eu quase morri já Olha, fica mais claro as coisas A tocha tem... Eu não posso pegar, né, óbvio Mas calma, cara Eu acho que eu vou me prender aqui Vou converter todas essas madeiras já Porque eu não posso morrer, velho Eu não posso morrer De jeito nenhum, galera Então vamos prender aqui Porque esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa primeiro episódio da nossa série, tá bom? Apoia com like aí Que é muito importante E é isso aí, galera Deixa seu like favorito Se inscreve no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!